Olá, eu sou o Hétor e esse é o seu canal de astronomia. Neste dia 21 de março de 2021, vai passar o asteroide 2001 F032. É dos grandes, maior que o Apófis, o maior dos asteroides previstos para passar pelas nossas redondezas, oferecendo uma rara oportunidade para que os astrônomos possam estudar essa relíquia rochosa formada nos primórdios do Sistema Solar. O asteroide vai passar raspando a Terra. Raspando mesmo? Não, raspando em termos astronômicos. Não vai raspar a Terra, vai passar pouco mais de 2 milhões de quilômetros da Terra, muito mais longe do que a Lua. E olha que nem a Lua está raspando a Terra. O asteroide é potencialmente perigoso. E o que isso quer dizer? Que não é necessariamente perigoso. Objetos potencialmente perigosos são asteroides ou cometas que se aproximam da Terra em 7,5 milhões de quilômetros e ainda devem ser maiores que 140 metros. Observações recentes em comprimento de ondas infravermelhos mostram que o 2001 F032 possui um diâmetro menor do que 1 quilômetro, aprimorando os resultados pela equipe Neo-Eyes. Sugere que o asteroide tem um diâmetro entre 440 e 680 metros. Está aí a importância em mais observações enquanto o asteroide se aproxima da Terra. Astrônomos apontam o telescópio infravermelho para o bichão e gritam Fala aí o seu tamanho! O danado é grande, potencialmente perigoso, mas não necessariamente perigoso. Enquanto o asteroide cruza nosso céu, a equipe do Neo-Ais vai monitorando ele, pois não possuímos tecnologia suficiente para evitar uma possível colisão dessas. Mas não precisamos nos preocupar, não há ameaças de colisão desse asteroide nem agora e nem nos próximos séculos. E além disso, está em avançada fase a missão DART, prevista para o lançamento em julho deste ano 2021. A espaçonave DART será lançada pelo poderoso foguete Falcon 9 da SpaceX. Após a separação do lançador, a sonda vai em busca do asteroide Didymos, de 780 metros de diâmetro, maior do que todos os que passam por aqui para nos assombrar. A viagem é longa, vai chegar em seu destino em setembro de 2022. O asteroide destino da missão DART não viaja só, possui uma lua, Dimorphos, com 160 metros de diâmetro. A missão é simples, a sonda DART colide com a lua Dimorphos, a incrível velocidade de 6,6 km por segundo. O suficiente para mudar a velocidade da órbita da lua Dimorphos em 1%, pouco, mas isso mudará o período orbital de Dimorphos em vários minutos. O suficiente para ser observado e medido usando telescópios daqui da Terra. E a partir daí, é só observar e coletar os dados. A lua poderá colidir com um asteroide? Parece que a NASA resolveu bagunçar o Sistema Solar, uma importante missão para futuras proteções contra possíveis colisões aqui na Terra. Voltando ao 2001 FO32, já que não nos oferece perigo, poderiam dar um nome legal para esse asteroide. Eu sugiro chamá-lo de OBOM. Dia 21 de março o asteroide vem e passa, a incrível velocidade de 124 mil km por hora, mais rápido do que a maioria dos outros asteroides que passam por aqui. Aqui não, lá, lá longe. Essa incrível velocidade do asteroide é devido sua órbita ser diferente dos asteroides de Star Tarugas. A órbita do 2001 FO32, OBOM, essa é por minha conta, é muito alongada e com uma inclinação de 39 graus em relação ao plano da eclíptica. Veja, essa ilustração gráfica mostra a órbita dos planetas, não todos. Veja que a órbita do asteroide é mais alongada, enquanto que a dos planetas se aproxima mais em uma circunferência. Agora, veja a inclinação da órbita do asteroide, 39 graus. Veja que, enquanto o plano da eclíptica, que é onde orbitam os planetas, está em cima, o asteroide dá um rolê lá para baixo. Vou encerrando este vídeo dizendo que esse asteroide completa uma órbita a cada 810 dias. Então, vamos demorar alguns anos para voltar a falar dele. Então, mais um asteroide, nada de perigo. O perigo maior está aqui na Terra. Fique em casa se puder. Não, fique em casa se não puder. Ah, o asteroide não será visível a olho nu. Espero que goste do vídeo. Deixe seu poderoso like e inscreva-se no canal para ajudar na divulgação da ciência. Até a próxima. Fui! Nós vamos morrer! Nós vamos viver! E aí E aí E aí E aí